Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, só que não, para falar para vocês de um sorteio que estarei realizando aí para vocês que são inscritos do meu canal e que vão se inscrever, provavelmente por causa de um sorteio, né? Vai fazer o que, né? Faz parte, né? Então vamos lá, basicamente o que galera? Vou falar uma coisa que está acontecendo aqui, né? Que vai precisar, vai ser necessário para você poder participar do sorteio. O aplicativo que eu vou fazer o sorteio, que é o Sorteime, agora está pedindo o número de CPF para provar que você é uma pessoa. Então, você vai ter que colocar o número de CPF aí para poder provar que você é uma pessoa. Eu não tenho risco nenhum de você colocar o CPF, porque eu tive que colocar o meu CPF para mim poder criar o sorteio para vocês. Então, vamos lá para o que interessa. Então, vamos lá. Sorteio de 70.000 ZP no Crossfire 2.0. Leia o regulamento. Então, o regulamento vai estar logo abaixo ali. Eu não vou ler o regulamento, só que não, eu vou ler sim. Então, vamos lá. O sorteio é em comemoração às chegadas de 20.000 inscritos no meu canal. E eu sei que 70.000 ZP não é muita coisa, mas uma pessoa vai ficar muito feliz quando ganhar 70.000 ZP. Ou não, né? Vai saber, né? Porque tem gente que acha que é muito pouco ainda. Fazer o que, né? Faz parte também. Então, vamos falar de data. Como que vai funcionar? O sorteio será realizado no dia 5 de março de 2016, aspas. 20 horas. E a live vai ser aberta às 19 horas e 30 minutos no canal, beleza? Então, vai funcionar assim. Eu vou fazer o sorteio em live. Eu vou abrir a live às 19h30 e vai ser em live o sorteio. Eu não vou estar jogando a live porque motivos de internet, vocês sabem, né? Como que é a minha internet. Então, não vai dar pra mim fazer live. Então, vai dar pra fazer a live. Eu faço a live pra abrir o sorteio. Eu faço o sorteio na live e blá, blá, blá. Só não vou conseguir jogar. Então, fazer o que, né? Já tem 27 pessoas participando. Participando. Tá certo. Então, vamos para o regulamento. Primeiro de tudo, você deve ser inscrito no meu canal. O link do canal vai estar aqui na descrição do regulamento. Você vai clicar aqui no link do canal. Abriu duas vezes. Mas que coisa não, rapaz? E você vai clicar aqui em se inscrever no canal. E depois de se inscrever no nosso canal, é só torcer para ganhar. Beleza? Terceiro de tudo, você precisa curtir a minha página no Facebook. Mentira que essa aqui é a segunda. Não é a terceira, não. É a segunda. Então, vamos lá. Você vai ter que curtir a página no Facebook. Clica aqui em curtir e você curtiu a página no Facebook. Terceiro, você vai precisar curtir a página da CFG no Facebook. Clica aqui também e vai para a página da CFG e curte lá. Que é a página Crossfire Games. E clica em curtir também. Depois você fecha essa badega aqui e depois volta aqui e lê isso aqui. Se você ganhar, terá apenas três dias para responder a minha mensagem no Facebook. Caso não responda, sinto muito que estarei realizando o sorteio em... É, na verdade estarei realizando outro sorteio, né? Então, vamos lá. Depois que você fez tudo isso, você vai clicar aqui em quero participar. Puf, você está participando do sorteio. Caralho, eu estou participando do sorteio. Que coisa, não. Não era para mim ter feito isso, mas... Beleza, né? Se eu ganhar, a gente se faz de novo. Ah, beleza. Eu não posso participar da promoção. Ainda bem. Eu só cliquei ali em participar para mostrar para vocês. Depois você fez tudo aquilo. Você clica ali em... Em... Quero participar do sorteio. E você estará participando do sorteio automaticamente. Beleza? Se você ganhar, você terá aqueles três dias para me responder no Facebook. Porque eu vou te mandar mensagem no Facebook. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês participem do sorteio. Se inscreva no canal. Curta as páginas lá da CFG. E a página do canal. Por mais que eu nem entre na página do canal, né? Mas fazer o que, né? Faz parte também, né? Então é isso aí. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. É nóis.